Em um fundo verde, na parte superior da tela, está escrita em letras pretas e brancas, empregando direito. Flávio Antônio Camargo de Laete, juiz do trabalho. À esquerda, uma foto de Flávio. Ele possui pele branca, cabelos pretos e barba grisalha. O que pagar ao empregado quando a empresa acaba? Como regra, o patrão é quem toma a iniciativa da dispensa. E, portanto, deve ele realizar a baixa na CTPS do empregado, além de pagar ao ex-funcionário o saldo dos dias trabalhados, o aviso prévio, que deverá ser proporcional ao tempo do serviço, sendo o mínimo de 30 dias, pagar o 13º salário proporcional, as férias vencidas e proporcionais, ambas com acréscimo de um terço, além de entregar ao ex-funcionário o termo de rescisão do contrato de trabalho e as guias de seguro-desemprego. Ah, e um alerta! O pagamento dessas verbas deve ocorrer no prazo de até 10 dias após o fim do contrato, sob pena de um patrão ter que pagar uma multa pelo atraso, equivalente ao último salário do ex-empregado. O contrato de trabalho também poderá ser extinto por acordo entre o empregado e o empregador, chamado de extrato. E, nesse caso, serão devidas, pela metade, o valor do aviso prévio, se indenizar, e o valor da multa, de 40% sobre o FGTS. Mas os demais direitos, como o saldo salarial, 13º, férias mais um terço, deverão ser pagos na integralidade. Contudo, esta modalidade de extinção contratual autoriza o empregado a sacar apenas 80% do saldo do FGTS, além de não poder se habilitar para receber o seguro-desemprego. Esta forma de rescisão não exige formalidades. Não seria necessário ir ao fórum nem mesmo evitar a contratação de advogados, passando o ajuste entre as partes no respeito ao pagamento das verbas previstas na nova lei. E se for MEI? Outra situação que também poderá ocorrer é o fechamento da empresa em decorrência da morte do empregador individual, o MEI. E, neste caso, os empregados terão direito às mesmas verbas de uma dispensa sem justa causa, ou seja, saldo salarial, desprevo, 13º, férias, liberação do FGTS, mais multa de 40%, além do fornecimento das guias de seguro-de-emprego. Uma observação só. Caberá aos herdeiros do patrão falecido providenciarem abaixo no registro da MEI, mas esses mesmos herdeiros só responderão pelas dívidas trabalhistas eventualmente existentes até o limite da herança que a eles foi transferida. Há diferença se a empresa acaba por falência ou força maior? Temos ainda as hipóteses de extinção das atividades da empresa em razão da falência, que obrigarão o empregador a efetuar o pagamento de todas as verbas decisórias, ou seja, saldo salarial, aviso prévio, 13º, férias mais um terço, liberação do fornecimento de dia, além da entrega das guias do seguro-de-emprego. Não podemos nos esquecer também daqueles casos em que a extinção da atividade decorreu da chamada força maior, ou seja, todo aquele acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e paralisação do qual esse não concorreu, direta ou indiretamente, como incêndios, alagamentos, como inclusive ocorreu infelizmente no Rio Grande do Sul, guerras, epidemias, pois nesses casos o empregado terá o direito a metade dos valores que seriam devidos em uma hipótese de uma rescisão normal. Enfim, essas são as modalidades de extinção do contrato-trabalho, assim como as suas consequências. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e até a próxima, pessoal. Um abraço.